Dois motivos que você deveria se preocupar em sempre fazer uma limpeza no seu WhatsApp. Primeiro, porque você não quer que alguma conversa fique lá. E segundo, porque o WhatsApp é o vilão de espaço do seu iPhone e é muito bom que você tenha cuidado com isso para que o seu iPhone, de uma hora pra outra, ele pare de funcionar. Entre no loop da maçã e fique por lá porque ele ficou sem espaço. Eu sou Marília Guimarães e você está no Tenereo iPhone. Vamos lá? Começando pela limpeza simples de uma conversa. Como é que você faz e qual é a diferença? É um detalhe bem importante. Você vai abrir o seu aplicativo WhatsApp e aqui você tem duas opções que é a mais radical e é a que de fato vai poupar espaço na memória de armazenamento do seu iPhone. Porque texto não ocupa espaço no nosso iPhone. Agora, foto, vídeo, áudio, documentos. Aí é onde o bicho pega e é onde você deve se preocupar em sempre estar apagando. Como é que você faz? Marília, já sei. Vou deslizar o meu dedo da direita para a esquerda. Vou tocar nesse símbolo de mais e vou escolher a opção apagar. Muita calma nessa hora que eu vou te mostrar algo melhor do que você vir por aqui. Por que? Eu vou te mostrar como é que você apaga esses dados da conversa, mas para você não perder tempo, você vai escolher o que ocupa mais para o que ocupa menos. Não, não. Então, comigo você vai tocar agora em cancelar e vai junto tocar em configurações que está no canto inferior direito. Tocamos em configurações. Aqui em configurações tem uma opção muito importante que é armazenamento e dados. Toque nela. Começa agora o susto. Aqui você vai ver que lá em cima na primeira opção você tem gerenciar armazenamento. toque nela. E aqui você, quando deslizar para baixo, vai ver em ordem do que ocupa mais para o que ocupa menos. Aquele grupo está aqui. Top 3 ou não? São as conversas mesmo que você tem com as pessoas. Normalmente o grupo de família e amigos está aqui. Top 3. Você toma um susto quando olha aqui no lado direito o espaço que isso está ocupando no seu iPhone. E o que é que você vai fazer para começar a limpeza e eliminar o que você não quer. Você vai tocar nessa conversa ou então nesse grupo. E dessa forma você vai ver que todas as mídias serão listadas aqui. para selecionar tudo e apagar tudo de uma vez só, você vai tocar no canto superior direito em selecionar. E observe que aqui embaixo você tem a opção selecionar todos. Toque nele. E assim, se quiser seguir com a eliminação total geral, você vai tocar na lixeira. Mas, se você for... Não Marília, isso está muito radical. Não gosto. Eu quero selecionar. Aí, o que é que você vai fazer? Toque mais uma vez no canto superior direito em selecionar. E vai tocar agora em cima dos arquivos que você quer apagar. Depois que você selecionar, vai tocar aqui no símbolo da lixeira que está no canto inferior direito. Viu só? Detalhe importante que não custa aqui reforçar isso. Se eu deslizar o meu dedo da direita para a esquerda, em cima de uma conversa, o que é que vai acontecer quando eu tocar no sinal de mais? E se eu tocar nessa opção aqui, apagar conversa. Aqui, se você tocar em apagar conversa, vai apagar tudo. Texto, mídia de voz, foto, vídeo, documento. Texto é tipo, apaga geral. Então, você vai ter cuidado se você escolher essa opção. Muita calma nessa hora, é sempre bom avisar. E para você que quer descobrir outras configurações super importantes do WhatsApp, se você utiliza com uma certa frequência e quer aprender como é que faz. Marília, esse tal de visto por último, como é que funciona. A parte para enviar um documento, todos os mistérios das configurações do WhatsApp, eles estão reunidos em uma apostila do Entendendo iPhone que está disponível para todos os assinantes. Se você já é um, já vá lá no aplicativo e vá ler com certeza. E se você ainda não é e quer ter acesso a todo esse conteúdo, é só você tocar em um link na descrição desse vídeo. E assim que você se tornar um assinante, você vai ter acesso a toda a coletânea das apostilas, desde 2021, como também todo mês. Você vai receber uma apostila novinha no seu e-mail. Por hoje é só e até a próxima.